O time perdeu o jogo de ida em casa. O time precisa da vitória a qualquer custo, pois o empate significa a eliminação. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Havia uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha que ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Chutão pra frente. Apareceu bem na hora. Guilherme. Esquilha. Procurou o lado do campo. Capricha no cruzamento. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Rodrigo Moledo. Guilherme. Pô, você que tá aí com o controle na mão. Tá vendo esse botão aí pra chutar? Então, aproveita e chuta. Bateu pro gol! A bola passou muito perto. A direita do gol. Ficou um azar, hein? Tem um chute muito bem colocado. Passou perto. Tentou o passe. Será que essa bola vai chegar? O assistente levantou a bandeira, hein? Cuesta. Mosquilha. Guilherme. Recebeu a bola. Mandou dali mesmo. Boa defesa do goleiro. Está em boa. Olha a bola. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Pelo visto, acho que vai ser outro escanteio. Ganhou por cima de cabeça. Olha o perigo. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu livre na ponta. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Arremesso lateral. E ele recebe em boa posição na ponta. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Moisés. Rodrigo Lindoso. Cuesta. Esquilha. Mandou para a zona de perigo. Guilherme. Leandro Silva. Aperta o árbitro vindo ao primeiro tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. Internacional. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Foi esse pequeno detalhe. Ela está jogando direitinho. Chegou na hora certa. Jogou a bola lá para frente. Abriu o jogo pela esquerda. Opa! Que beleza! Mandou ali na marca do pênalti. Está indo para o gol. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. O time precisa atacar mais. Finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão. A gol. Edenilson. Vem o passe. Chutou! Gol! E que golaço! Nada definido no jogo de volta. Placar igual. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. O Internacional está perdendo o jogo. Mas o importante é que a equipe igualou o placar agregado. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Edenilson. Ele mandou a bola para frente. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Que foguete! Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Abriu ali pela direita. A metida de bola para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Vem a batida! Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Thiago Galhardo. Ele avança em direção à área. Busquilha lançou para o companheiro. Hamilton tem pouco tempo até o final agora. É difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Termina o tempo regulamentar de 90 minutos. E a partida agora segue empatada. E a decisão finalizou o pênalti. É o único momento no futebol onde o goleiro só tem a ganhar. E qualquer batedeiro só tem a perder uma disputa por futebol.